E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do ExaGear, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante, e lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta Clody do canal e o Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você pode mudar a câmera em qualquer momento. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio, a venda posição e outras opções. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio. Você pode selecionar os menios secundários como a rádio. É suficiente para falar. Conte-me o que você tem. Você pode selecionar os menios secundários. Oi, é Tess. Tess, 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 Tess. Tess, Tess, Tess. Ok, so con- Concerning John's bowing out, I've gotta leave. I'll explain later. Mm-hmm. Bye. Olá, Michael. Olá, como você está? Você está se sentindo melhor depois de a festa de ontem? O meu pai disse sobre a ideia de você, e eu gostei. Eu vou te chamar mais tarde, e eu vou sair. Bem, o que você está esperando? Eu vou te chamar mais tarde, e eu vou te chamar mais tarde. Então eu vou te chamar mais tarde. O pedaço de gas é o que está na esquerda! Sério? Você certeza que você sabe como dirigir? Come on! Speed it up and keep focused! O pedaço de gas é o que está na esquerda! O pedaço de gas! O pedaço de gas é o que está na esquerda! So...